A gente já começa a valer na semana que vem uma nova lei que padroniza a correção monetária e de juros quando isso não está previsto em contrato ou em outra lei. Por isso eu vou chamar de novo a Tainara Raquel para explicar como é que isso tudo funciona. Tainara, é com você. Pois é, Jordeva, essa nova lei vai afetar diretamente como os processos civis vão lidar com a atualização de valores e os juros aplicáveis. E para a gente explicar melhor sobre isso, como isso vai impactar diretamente a vida das pessoas, eu converso agora com a Jaqueline Sirqueira, que é advogada especialista em direito civil. Boa tarde para você, Jaqueline. Jaqueline, o que é essa lei e como essa padronização vai funcionar na prática? Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, antes o nosso Código Civil, ele previa que nos casos onde as partes não tivessem estipulado em contrato e também não houvesse uma lei específica, a taxa a ser usada seria a mesma taxa utilizada no caso de mora à Fazenda Nacional. Agora, com a nova lei, a questão da Selic e a questão da atualização monetária será diferente. Por quê? A nova lei diz que quando não houver estipulado no contrato entre as partes e também não houver lei específica, nos casos de atualização monetária, será utilizada o IPCA. E em relação aos juros, também da mesma forma, quando não houver estipulado em contrato ou em lei, será utilizada a taxa Selic. Perfeito. Jaqueline, e para as pessoas que estão envolvidas em processos civis ou que têm contrato com índice definido, essa mudança pode ser vista como um benefício ou não? Bom, aí vai a depender de cada caso, porque depende do que o contrato que a pessoa já assinou ali estiver estabelecendo. E, Jaqueline, outro ponto para a gente falar é a flexibilização da chamada lei usura, especialmente voltado para as empresas. Você pode nos explicar o que muda nesse aspecto e como isso pode influenciar as operações de crédito entre as pessoas PJ, as chamadas pessoas jurídicas? Bom, em relação à lei de usura, o que mais vai influenciar é que agora não há mais as limitações em relação às taxas de juros, que antes, quando utilizada a lei da usura, ela determinava várias limitações. Mas é importante, como você mencionou, destacar que isso só vale para os casos de pessoa jurídica, contratos em relação à pessoa jurídica. Perfeito. Jaqueline, e só para a gente finalizar, o que é importante as pessoas ficarem atentas realmente em relação a essa lei? Bom, em relação a essa lei, a lei ainda não está em vigor, apesar de já ter sido publicada. Foi publicada no dia 1º de julho, mas ela só vai, de fato, começar a valer no dia 28 de agosto. Então, é muito importante que as pessoas, ao fazerem os contratos, agora se atentem em relação à questão da nova lei. Obrigada, Jaqueline, pelos seus esclarecimentos. Então, é isso, Jorge Vaz. As pessoas precisam ficar atentas aí, né? Porque a partir do dia 28 vai começar a valer essa lei. Volto com você no estúdio.